Sempre esperei o dia em que a gente não soubesse mais o nome de todos os colaboradores da Sensídia. Esse dia até já passou e a Sensídia hoje está em outro patamar. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa no meu time, por exemplo, no administrativo e hoje somos uma equipe de quase 20. 300 colaboradores atrás, a Sensídia era uma empresa simples, que sonhava muito alto e que tinha um grande potencial. 300 colaboradores depois, a Sensídia conquistou alto, continua sonhando alto e não perdeu a simplicidade. Eu quando cheguei na Sensídia eu era o número 44, alguma coisa assim. O Fábio tinha bem mais cabelo, o Marcílio era mais magro, o Adilson era mais gordo e o Palmeiras do Kleber nem tinha um mundial ainda. Não, pera. Quando eu entrei na Sensídia, nós éramos em torno de 60 pessoas. Mas quando eu vi toda a dimensão e o que a gente podia fazer, eu acreditava que a gente chegaria nesse número que a gente está chegando hoje. 300 é um número tão inatingível, né? E agora o que eu digo é que venha o terceiro milésimo, que venha o número 3.000. Sensídia coleciona várias histórias engraçadas. Tem a clássica piada do elefantinho do Klebão, que vocês devem pedir para ele contar, ele vai gostar. E tem também a abordagem recebida pelo Marcílio e pelo Fábio nos subúrbios do Rio de Janeiro. Perguntem no próximo Happy Hour aí, vai ser engraçado de ouvir. Peçam aí para a galera que organiza o Apex, Camila, Damares, Flávia, Nicolas, Jesse, Contar quanto terminou a partida de queimada no teatro do WTC. E pensar que alguns anos atrás a gente não tinha cura para fazer uma pelada. E quando tinha pelada era torcer para o Fábio não quebrar ninguém, né? Seja muito bem-vindo, Sensídia 300. Esse número é muito especial para a gente, assim como você, caminhando com a gente nesta jornada. Eu só tenho uma dica aqui muito especial, viu? Não perca os nossos HHs. Um grande abraço. Conte com a gente. Encontraremos turbulência pelo caminho, muita alegria, muita realização e levaremos muita experiência com a gente. Sabe que você está chegando num lugar sensacional, que tem pessoas incríveis, que com certeza vai marcar muito positivamente a sua carreira, tá bom? Então, olha, um abraço. A gente se vê por aí. É muita história, é muito perrengue, muita coisa boa. E o que mais me motiva é essa mudança contínua. Eu tive a oportunidade de chegar na Sensídia num momento de mudança de negócio e eu vejo essa mudança acontecendo o tempo todo, ano após ano. E é um orgulho danado de fazer parte dessa história. E você, 300, tenha certeza que tomou a decisão certa escolhendo a Sensídia e eu desejo muito sucesso na sua jornada. Aqui não somos apenas um número. Temos nome e voz. Estou muito feliz por você fazer parte da família Sensídia e espero que você se sinta bem, se sinta como se estivesse em casa. E estamos juntos. Se precisar, estamos aí. É ultra gratificante a gente acordar logo cedo. E ter a oportunidade, até diria a sorte, de trabalhar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que são comprometidas pela história que estão construindo a Sensídia. Então, eu posso dizer que os mais de 300 colaboradores da Sensídia me inspiram todos os dias. Você está entrando numa experiência muito legal da sua vida. Tenho a certeza disso. Certe... É... Marcílio! E aí, rola uma carona? Ih, Kleber, na Kombi vai apertar. Só pode ser piada. Marca do elefantinho. Contorio, Kleber! Essa não, pelo amor de Deus. Se o Zé largar, a blusa cabe, hein? Bom, então somos 300 agora. 300 mais, de acordo com o marketing. Eu acho que não vai demorar. Para ser muito mais. Essa galera aí está preparada para os subúrbios do Rio de Janeiro? Você sabe que até o presidente da Verizon é nosso amigo, né? Quer apostar? Você! Qual a sua profissão? Trago ursas. Pro Fábio Doma. E você? Já vi você em algum lugar. Qual é a sua profissão? Breaking Bad, senhor! Já sabia. E você? Arquiteto de API, senhor. Sem-seiders! Vamos dominar o mundo! Arquiteto de API, senhor. Arquiteto de API, senhor. Arquiteto de API, senhor. Arquiteto de API, senhor. Se prepara, amigo. Só uma Kombi vai apertar mesmo. Arquiteto de API, senhor. Arquiteto de API, senhor. Arquiteto de API, senhor. Arquiteto de API, senhor. Arquiteto de API, senhor.